Música Boa tarde, na verdade se você for pegar a formação daquela para hoje, muito diferente, muito diferente O Bernardo num processo normal, natural, a gente deu 30 minutos para ele, eram 30 minutos Ele pediu para ficar mais, mas existe todo um trabalho para ser feito, no próximo jogo treino ele vai ter mais tempo Fazendo uma readaptação boa, na questão que ele pelo menos teve disposição Mas não só ele, como todos hoje, na primeira etapa, a gente estava com o Vitinho com a Virose A gente estava com o Pituca querendo preservá-lo Se hoje fosse um jogo oficial, é óbvio que o time seria totalmente diferente Mas é um jogo que a gente fez questão de colocar todos que tínhamos Garotos da Copa São Paulo, garotos sub-17, né? O Parra era do sub-17 do Botafogo Então hoje foi um dia que a gente quis proporcionar para eles isso E primeiro tempo muito abaixo, primeiro tempo sem nenhuma finalização Com pouca transição, com pouca passagem por trás No segundo tempo a equipe evoluiu, colocou duas bolas na trave Mas é o que eu falei lá em Uberaba, né? O empate, a vitória aqui, ela não nos ilude em momento nenhum No Campeonato Paulista nós vamos conviver com empate, com vitória e com derrota Agora hoje, realmente, o pessoal ontem treinou muito forte Hoje, ao contrário desses dias aí, fez um calor também muito forte Então a gente não conseguiu produzir aquilo que a gente esperava O grupo todo está ciente disso A comissão técnica sabe Foi um jogo muito abaixo daquilo que a gente poderia produzir Mas, como é um jogo preparatório, né? É outra situação também O Batataes fez 1x0 no início do jogo Recuou bastante É uma situação que vai ser corriqueira No Campeonato Paulista Então é muito bom a gente saber disso agora Vivenciar isso agora Para tentar solucionar isso lá Quando valer os três pontos Moacir, nos três jogos anteriores Jogos treinos Você teve o Raul Prata como titular na lateral direita O que você perde com a saída desse atleta? Samuel Santos está chegando no Botafogo Ele vem para ser lateral direito? Visto que ele atuava no passado no Botafogo já do meio para frente Ou se não, você busca um outro lateral também para contratar? Olha, o Raul eu preferia não comentar mais sobre esse assunto Que todo mundo sabe da qualidade dele Por isso que a gente indicou para cá E agora já era A questão do Samuel Ele vem a princípio para ser o lateral direito do Botafogo A gente quer fazer uma readaptação Ele jogou 26 anos de lateral Só ano passado que ele jogou de meia, de meia ponta Então não é possível que ele esqueceu Como se joga de lateral Ele marca forte, ele tem força Ele tem identidade com o clube Ele quis voltar agora Ou seja, tem um conjunto de fatores aí Que levam muita esperança Para a gente que ele seja esse lateral aí Que o Botafogo precisa E vamos trabalhar em cima disso Vamos apoiá-lo nesse sentido E vamos observar ali A postura dele aí nos jogos, treinos Como a gente vai continuar fazendo até a estreia Para a gente tentar montar Repor aquela ausência que ficou Aquela lacuna que ficou muito forte E todos sabem disso Você aproveitou Você aproveitou o Carlos Henrique No início do jogo como lateral direito E o Wesley depois na segunda etapa Como que você observou esses dois atletas nessa função? Olha, o Carlos Henrique Seria uma situação não para jogar dentro de casa Ficou nítido isso Que ele, obviamente, ele é um jogador que, um zagueiro volante Improvisado na lateral Então fora de casa poderia ser interessante Mas dentro de casa faltou Faltou a saída, né? A gente ficou travado pelo lado direito Isso aí ficou bem nítido E o Wesley já é o contrário A gente tem muita saída E pode ter algum problema na marcação, né? Então a gente vai tentar suprir isso aí Com a chegada aí Com a lacuna ali Com o Samuel Agora Vamos trabalhar com bastante tranquilidade Porque A gente teve aí exatamente Dois resultados positivos Um empate Um adverso E o ano passado também no Linense A gente Eu lembro Perdemos para o Rio Preto Perdemos para E depois chegou no campeonato A coisa se ajustou A gente tem que trabalhar Avisando o campeonato paulista, né? Agora é óbvio Que o primeiro tempo Os atletas sabem Que aquela postura Independente de qualquer situação Né? Estar cansado pelo treinamento A gente precisa De produzir muito mais E vai produzir E vamos trabalhar para isso Moacir Queria que você falasse especificamente Da entrada do Marcão Silva Ali no meio de campo Que jogou junto com o Bileu E o Botafogo cresceu Com a entrada dele ali O Botafogo conseguiu Jogar um pouco mais Em cima do Batatais E também dessa Lateral direita Que o Wesley fez No primeiro tempo Jogou aberto Não rendeu muito E na lateral A gente vê que ele teve Uma evolução muito maior Isso já é reflexo Do que ele estava fazendo o Santos? Isso é reflexo Daquilo que nós treinamos Essa semana A gente treinou Com o Carlos Henrique Após a saída Do nosso atleta Que era o especialista E o O grande destaque Foi lá em Uberaba, né? No jogo treino lá Após a saída dele A gente Testou o Carlos E testou o Wesley Ou seja Nós sabíamos Que poderíamos contar Com os dois E Até por uma questão De coerência, né? Eu tentei Fazer a primeira parte Mais precavido Com ele Que estava treinando E depois Soltamos mesmo O Wesley Agredimos muito O Batatais Eu acho que o volume De jogo No segundo tempo Ofensivo Jogamos muito No campo deles Mas eles recuaram E a gente também Faltou competência Para a gente Para fazer o gol, né? Que a bola passou ali Várias vezes Tivemos chances claras Tivemos bolas na trave E com relação Ao Marcão É um jogador Que eu tenho Confiança Muita confiança Um jogador Que Trabalhou com a gente Já no Criciúma No Linense A gente trouxe ele Para cá Sabendo que ele pode Contribuir muito Com o Botafogo Um jogador sanguíneo Um jogador Que dá a vida Realmente Vai dar a vida Pelo clube Em treinos Em jogos Então assim Ele está na briga Ele está na briga Como todos estão aí Proposições